Música Obrigada pela presença dos senhores. Eu vou chamar para compor a mesa de abertura os representantes da Fundação Getúlio Vargas, que sou eu, Sueli Braga, eu sou coordenadora do núcleo de documentação da Fundação Getúlio Vargas e estou aqui representando o presidente Carlos Ivan Simão Seleal, que não foi possível estar presente aqui, e a professora Marieta de Moraes Ferreira, que é a diretora do sistema de biblioteca, a qual a minha unidade está apelada, peço por gentileza a presença da professora Ana Jacó, que representa o clipe psiquê da URG, a professora Diva Lúcia Conde, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, a doutora Diva Frutuoso, Dina Frutuoso, que é a representante da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada, e o doutor Emílio, Miri Lopes, filho, é filho, tem filho? Tem, né? Tem extensão, o meu nome é Emílio, Rafael Galã, Miri Lopes, na praça você bota o filho, mas fica mais fácil. Pois é, por isso que eu não entendia, né, se tinha um nome, um milho, 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 um milho. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui representando o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, que está presente aqui entre nós, hoje eu sou a presidente do Conselho, nessa segunda década aí do século XXI, e a gente tem uma representante, a primeira presidente do Conselho Regional de Psicologia, lá nos anos de 71, quando ele é constituído, que é a doutora Teresinha Lízia Albuquerque. Sim, sim, eu tenho muita alegria de estar participando desta mesa, representando o ministro do Conselho de Psicologia. Eu fui a primeira psicóloga, a caderno do Centro de Orientação do GNU, que foi a primeira clínica da América Latina, chefe de água com a Ana Elisa Belongue. Bom dia a todos e todas, é um grande prazer estar aqui, como a Sueli já falou, o Isobe é a casa de muita gente, eu não frequentei exatamente esse prédio, mas esse prédio faz parte do imaginário, de muita gente, mas eu frequentei o Isobe na Praia de Botafogo. Bom dia a todos e a nossa mesa também, uma emoção enorme ter Teresinha Lins aqui conosco, não é? Que é membro da Abrapa e que foi a nossa primeira presidente do CRP. Doutor Emílio Mira. Quem fala aqui é o Emílio, porque eu frequentei essa casa quando eu tinha 50 idade, e tinha que ficar na ponta do pé para ver o Mário Louco, que era da administração, do outro lado, e sempre fui conhecido como Emílio. Ganhava muitos beijos, muitos afagos, né? Inclusive a da minha madrinha, a mãe da Vossa Helica, que tinha Cecília. Então aqui é uma casa, para mim, muito emotiva. O primeiro porque eu vivi com meus irmãos, e foi o palavó do meu pai e da minha mãe aqui dentro, que sustentou a família na realidade. Nesse momento, eu quero mostrar a nossa programação, né? O encerramento de uma fotografia, que está ali fora, e a entrega de uma placa ao professor Norma, ao doutor Norma. Eu estou muito emocionado. Quem conhece pode ser delícia. Agradeço a todos vocês, a saúde do ar, ao Emílio e ao senhor Leite. Obrigada. Eu sou o José Lovaz, e sou ex-funcionário do Instituto de Seleção e Orientação Profissional. Foi criado em 1947 pelo doutor Emílio Biri Lopes, psiquiatra espanhol. O ISOP foi uma instituição de grande importância para a psicologia brasileira. Ele acompanhou, ele teve um papel fundamental na construção da psicologia brasileira, não apenas seu pensamento, na sua teoria, mas principalmente na sua prática. Porque ele teve um fundamental trabalho, não apenas em seleção e orientação profissional, naquilo que naquele tempo ele chamava de psicologia industrial, mas em outras áreas da psicologia também. Ele se dedicou, por exemplo, à pesquisa. Eu me lembro que no início da década de 70, houve uma espécie de reversão, uma espécie de mudança, uma inversão. E na medida, inclusive, para não competir com outras instituições da psicologia, que se dedicavam também à prestação de trabalhos, à população, à clientela, etc., ele voltou-se principalmente para a pesquisa. E não apenas isso, é claro, na construção da psicologia, na realização de pesquisas psicológicas, mas na formação dos que seriam os futuros psicólogos brasileiros. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei em 65, eu não tinha feito ainda a psicologia. Lembrando, três anos atrás, a psicologia tinha sido regulamentada, em 1962. E foi ali que eu aprendi, por exemplo, o psicodiagnóstico micinético, o PMK, que era o teste construído pelo doutor Mira, que era um teste de personalidade expressivo, ainda hoje muito utilizado nessa área. Não apenas nessa área da psicologia de seleção e orientação profissional, mas principalmente também, acredito, na área clínica. Enfim, a importância do ISOP na construção da psicologia brasileira, na formação de seus quadros, nunca é demais ressaltar. Eu sou a Divalúcia Galtério Conde, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E o Conselho Regional participa como copromotor desse evento, que homenageia os 70 anos de fundação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional. O ISOP foi uma entidade muito relevante para a psicologia no Brasil, contribuiu, trazendo para nós todo um trabalho voltado e comprometido com a perspectiva científica da psicologia. Todo o seu trabalho estava voltado para o campo da avaliação psicológica, trabalhando com os instrumentos de avaliação psicológica, os testes psicológicos, e foi um trabalho importante que repercutiu em toda a sociedade, principalmente no campo do trabalho e no campo da educação, então, ali naqueles meados do século XX. Estamos muito felizes com esse evento, esperamos que seja um evento promissor, algumas pessoas relevantes que vêm testemunhar, hoje, nesse dia 23 de agosto de 2017, no âmbito da homenagem do Dia dos Psicólogos e das Psicólogas, que é o dia 27 de agosto. Estamos, então, aqui homenageando e revivendo a memória do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, conduzido, na sua primeira parte, da maneira excelente, pelo psicólogo Emílio Mirey Lopes. Então, retomando aqui a nossa atividade, né, dessa manhã, está ótima até esse momento, né, vai continuar com a presença do professor Dr. Marco Jardim. Bem, então, falado também sobre a psicologia do trabalho, mas não só sobre a psicologia do trabalho. do professor Dr. Marco Jardim. Quer dizer, quando a gente volta aqui, esse prédio do Isof, que passou por um retrofit, né, passou por uma modernização, inclusive estava entrando pela outra porta, que era habitual nossa, do elevador, com aquela porta pantográfica, né. Então, agora, vindo aqui as novas instalações, aí permite-nos fazer, digamos, um passeio afetivo por esse período todo. Eu amei a sua apresentação, aprendi coisas que a gente sempre aprende, é muito importante, e a partir de hoje em dia, a psicologia e a economia estão juntos, como você vê, a crise do Brasil, que a gente fala, não é só crise política, é crise que é de liderança, de novas ideias, de convívio. Então, não adianta você ter esses indicadores, pode ser o voo da linha, não vai muito além. A perspectiva de podermos agora reencontrar a história do ISOP no Brasil é extremamente, digamos, impositiva. O ISOP, através do seu DNA, foi que contribuiu para que a gente tivesse todo esse, digamos, esse espraiamento da psicologia no Brasil, independente da área aplicada, que seja industrial, educacional, clínica, social, que seja, inclusive, lidando com conflitos, que seja na parte de prevenção, que seja, digamos, incompreendendo melhor o homem nas suas relações humanas, nas suas relações de trabalho. Enfim, a psicologia é extremamente importante porque toda a sociedade, todo o grupo é produto, é arquiteto do homem. E o homem, quem melhor compreende é a psicologia. É claro que ela não faz sozinha, ela faz integrada com outras áreas de conhecimento, mas ela tem realmente, digamos, um papel extremamente importante. E nisso o ISOP foi que acentuou, através da sua presença, esse momento oportuno da psicologia no país. E contribuindo para os cursos de graduação, pós-graduação, os institutos de regulamentação, conselhos, colegiados, as redes, a divulgação, a capacitação de recursos humanos, enfim, temos muito ainda a agradecer ao ISOP. Obrigado. Quero apresentar a minha madrinha herdada, a Roseli Estramandinole, filha dos meus padrinhos, Humberto Estramandinole, Cecília Estramandinole. A Cecília trabalhou aqui no ISOP com meus pais e foi das minhas primeiras psicoterapeutas e mestre na arte da psicoterapia. A Roseli é psicanalista e psicoterapeuta, mas tem um testemunho para os 70 anos do ISOP. Está apresentada, Roseli. Olha, eu quero dizer que além de aprender muito no ISOP, porque eu comecei a frequentar a criança, digamos, com 14 anos, eu fiz um primeiro curso dado pelo doutor Mira aqui sobre a história da psicanálise. Mais tarde, foi por influência e informação da Lilete, querida Lilete, que telefonou lá para casa dizendo, olha, eu soube que uns argentinos psicanalistas vêm dar um curso de psicanálise no Brasil, um curso de dois anos aqui no Rio, na época em que não eram admitidos nas sociedades psicanalíticas quem não fosse médico. Então, o ISOP foi muito importante para mim, pela convivência com a família Mira e Lopes e pela apontar um caminho para mim. foi começando a escutar sobre psicanálise que eu, enfim, tenho formação permanente de psicanalista. Obrigada. Presidente da ABRAPA, fico muito feliz de estar aqui na celebração dos 70 anos do ISOP, também emocional, porque eu fui estagiária do ISOP, fiz muitos cursos no ISOP, então é realmente uma recordação muito boa e também porque a nossa associação, hoje em dia chamada Associação Brasileira de Psicologia Aplicada, ela foi fundada em 1949 pelos pioneiros que fundaram o ISOP. Então, realmente, é emocional e acadêmico, um grande abraço para todos e nós estamos juntas, porque a bandeira que a ABRAPA está levantando agora é sobre as pessoas idosas, que é um ramo que a psicologia precisa entrar e nós tivemos, a ABRAPA teve há 110 anos no Conselho Estadual da Pessoa Idosa e os psicólogos precisam se interessar mais por essa área. Um abraço e até outro dia. Eu sou a Ana Jacó, sou professora da UERJ, coordenadora do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psiquê. Esse laboratório tem a grande honra de ter recebido a biblioteca do professor Emílio Miri Lopes por doação da família e isso é uma honra para nós, porque Miri Lopes foi um dos personagens de maior relevância na história da psicologia no Brasil. Ele é um catalão, um espanhol, que veio para o Brasil exilado depois da vitória franquista na Guerra Civil. Foi convidado, quer dizer, ele não veio diretamente para o Brasil, mas foi convidado para criar e dirigir o ISOP em 1947. E o ISOP foi fundamental na Constituição, na regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, porque foi através do ISOP, pela Associação Brasileira de Psicotécnica, uma das criações do ISOP, uma das criações dos técnicos do ISOP, que se criou o primeiro anteprojeto de regulamentação da profissão. Miri Lopes foi importantíssimo por vários fatores. Um dos fatores é pela quantidade de cursos, conferências, publicações, entrevistas em jornais, textos em jornais, crônicas, que ele publicou durante o seu período brasileiro, e por que ele, com essa quantidade de atividades que ele desenvolveu pelo ISOP, ele permitiu a um número muito grande de pessoas, principalmente mulheres, conhecer e se interessarem pela psicologia. Isso, de fato, possibilitou que houvesse uma mobilização e a regulamentação da nossa profissão. Nós vamos contar com a participação, e já a gente vai agradecendo, da professora doutora Diva Lúcia Conde, que esteve conosco já de manhã, do Conselho de Desenvolvimento de Psicologia, que eu peço com gentileza que ocupe o seu lugar, da professora doutora Leila Dupria Machado, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa mesa vai ser mediada pela professora doutora Giovanna Marafone, com a participação da bachada do ERG. Então, uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde. É uma alegria estar aqui, compondo juntamente com a professora Diva Conde e com a professora Leila Dupria, que essa mesa aqui muito me honra, a respeito da psicologia da educação. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Eu agradeço o convite feito. Agradeço a indicação da professora Tereza Menins, por estar participando desse evento. Para mim é importante falar do Isocli. A gente, eu sou o Paulo Mamed. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Emílio na disciplina de psicologia pela Faculdade de Medicina da UERG. E ficamos amigos, trocamos mensagens musicais e surgiu esse convite de fazer um som aqui hoje, uma brincadeira. Todos são alunos de medicina. Estamos até com pouco tempo. A gente se reuniu para tocar. E a gente faz da música também uma terapia, porque a gente acredita que a música também pode ser terapêutica. Inclusive, a musicoterapia é um segmento muito interessante no Pedernesto. E a gente se reuniu hoje para trazer um pouquinho aqui de Vinícius Moraes, Baden Powell, o Clube da Esquina e o Tom Jobim. Junto com o lanche. Junto com o lanche ali. A gente vai brincar um pouquinho. A gente vai brincar um pouquinho. A gente vai brincar um pouquinho. Meu nome é Cecília Guimarães Miri Lopes. Eu sou neta do professor Emílio Mira. Estou aqui hoje na FGV, nessa homenagem bacana que a gente está fazendo ao ESOP. Eu estou muito feliz de estar aqui. Daqui a pouco vai ser a mesa da psicologia do esporte que eu vou fazer a mediação. Eu trabalho com a psicologia do esporte. Estou muito feliz de participar desse evento e poder saber mais coisas de outras pessoas que eu não conheci a respeito da obra do meu avô, sobre o ESOP, as contribuições em tantas áreas da psicologia. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho da psicologia do esporte. Eu convido, por gentileza, a doutora, a corpore à mesa, né? A doutora Adriana Amaral dos Pimôs Santos, da Marinha do Brasil. Psicólogo Rodrigo Acioli Moura, que é presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E para mediar essa mesa, a psicóloga Cecília Guimarães Miri Lopes. Por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Cecília. Tenho aí o sobrenome do professor Miri Lopes. Uma grande responsabilidade. Fui convidada hoje para mediar a mesa, né? Em função do ser a neta. E também em função de trabalhar na área da psicologia do esporte hoje em dia. Boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando de psicologia do esporte. Um projeto tão histórico, né? Sobre uma instituição tão histórica. A gente vai seguir agora a mesa com o Rodrigo, do Conselho. Primeiro agradecer, claro, o convite de estar aqui. De falar um pouquinho sobre a psicologia do esporte. Claro, que a ideia não é só a próxima importância que resolve, mas também apresentar um pouquinho a psicologia do esporte. Porque é uma área que, embora nós tenhamos sabido recentemente dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, né? Havia uma expectativa do crescimento da psicologia nessa área, né? Obrigado aí pela atenção. Peço desculpas por interromper um segundo. Porque, assim, o Conselho Regional de Psicologia, Fundação Getúlio Vargas, Núcleo Clio Psiquê, da UERJ, queria oferecer essas flores para a querida Terezinha Lins, né? Nossa primeira presidente. Terezinha deve se afastar, porque ele está cansado, está aqui desde a manhã, né? E a gente vai poupar a Terezinha, queria que você recebesse. Ficamos muito, muito felizes com a sua presença aqui. Tudo de bom, querida. Obrigada. Tudo de bom. Mas já que as flores estão unidas, vamos... Sueli Braga. Isso aqui, o agradecimento é agora. Vai ser agora, porque vão estar todas as floreiras. E a gente do Conselho é o ar da alegria, da psicologia e da esperança, né? Então, para que tudo está trazendo aqui, possa germinar com muita paz, muita alegria. Obrigada. Se a gente ver o que está acontecendo nos estádios do futebol e da intolerância das torcidas, a gente vai ter que fazer a psicologia do torcedor para torcer em paz, né? Então, a hipótese do PNK é que é possível acessar os conteúdos inconscientes, aquilo que seria a essência ou a composição da personalidade de cada um de nós, através dos movimentos, da postura, dos movimentos musculares, né? O teste deve ser de surpresa uniforme. O sujeito deve se placer na posição señalada. Para que não pareça, o axo maior da table, o dão bem vertical e sem apoi, a mão livre sobre o genou e os pés parteres. O sujeito deve ser extratensivo. Dê que o rato do gênero visuel, se desliga na droga, par surcharge dos músculos adductores. E as providências são rompidas antes da sua faim para o operador. O princípio dos movimentos, a grande novidade dele é que ele é feito, tenta-se suprimir o controle sobre o gesto. A qualidade de um dos estimuladores desse evento de memória dos 70 anos do Instituto de Seleção e Orientação Profissional da Fundação Getúlio Vargas, eu queria agradecer muito carinhosamente ao presidente da Fundação, o senhor Carlos Ivan Simonsen Leal, porque baseado nas palavras dele, do carinho de Simões Lopes com meu pai, no evento que aqui realizamos em 2014, Mililope, 50 anos depois, é que surgiu a inspiração deste evento, que é um evento que faz parte ainda dos comemorativos dos 70 anos da Fundação Getúlio Vargas. O ISOP foi uma instituição muito importante para a afirmação da psicologia como ciência social, foi um centro pioneiro de divulgação nacional e internacional da psicologia, e é uma alegria que eu, que tenho como herança do nome de meu pai, possa estar trazendo essa preservação da memória de um instituto que fez muito pelo país. Hoje o nosso seminário, nosso evento, falou do ISOP no sentido da contribuição ao trabalho, à educação e até nos esportes. Mas, especialmente, o ISOP traz uma mensagem de esperança ao mundo atual com muitas dificuldades, mesmo não tendo mais existência física na Fundação. Em compensação, hoje existem mais de 220 mil psicólogos por uma lei que foi regulamentada e elaborada dentro do ISOP, em conjunção com toda uma equipe muito grande de profissionais que trabalhava. E eu quero agradecer o empenho da Sueli Braga, o empenho da Ana Jacó do Clube Psiquê da UERJ, a diva Galtério Conde do Conselho de Anólogos de Psicologia, e a todos os demais que aqui vieram trazer a contribuição da psicologia com uma ciência social capaz de transformação, que deve andar junto com a economia, sempre trazendo a nossa face mais positiva e uma face de transformação de alento, mesmo nos dias difíceis da nossa atualidade. Fiz questão de fazer um registro de homenagem às vítimas do terrorismo em Barcelona, porque eu acho que a psicologia traz uma missão de paz, uma missão de transformação. É uma ciência que permite a compreensão humana e mudar o homem para a sua realização em plenitude. Então, quero agradecer ao Daniel, quero aqui agradecer ao Fabiano, a carinhosa filmagem, porque isso vai perpetuar muito o trabalho que o Isoap fez, e gostaria de lembrar, isso já está no show apresentado pelos alunos da UERJ, da Psicologia Médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é um dos exemplos de como a ciência pode alcançar transformações quando os testes psicológicos revelaram a carreira de Antônio Carlos Jobim como uma carreira para a música, e quando a ciência é respeitada e as pessoas respeitam a psicologia, grandes resultados sociais e econômicos podem ser alcançados. Então, o mundo precisa não só de economia de negócios, mas precisa de felicidade para todos os seres, para que haja equilíbrio no nosso planeta. É isso aí, muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado do evento.